O secretário de Estado mais jovem da história do Maranhão, deputado federal do Acesse, e na última eleição, o senador campeão de votos que vem mudando a história do Maranhão, pré-candidato a governador pelo PDT, em São Luís Gonzaga, mais feliz, o Everton chegou! São Luís Gonzaga, eu posso continuar na luta? E eu, duas vezes deputado federal, tive a honra de ser eleito o senador mais votado da história do Maranhão, e ao longo desse tempo, eu desafio qualquer um que diga que o Everton votou contra o povo, votou contra o trabalhador, como é que eu, de onde vim, aonde cheguei, com a experiência que eu tenho, com a juventude que eu tenho, e sei com a coragem que também tenho, como que eu poderia ficar parado e não me colocar à disposição do Maranhão para enfrentar o maior desafio da história, sabe qual é o desafio da história? Fazer esse Estado gerar emprego, fazer esse Estado abrir a porta para as universidades, para formar a mão de obra da nossa gente, enfrentar esse fantasma do analfabetismo que ainda assombra esse Estado, os índices de pobreza que envergonham, infelizmente estão atrelados ao analfabetismo e à falta de oportunidade da nossa juventude, é preciso fazer uma grande frente, e essa frente que eu quero montar no Maranhão é de trabalho, é a frente que quer olhar para frente e saber, o Maranhão produtor, o Maranhão da indústria, o Maranhão da agricultura familiar, o Maranhão das mulheres, o Maranhão das crianças, é o Maranhão que nós vamos poder construir, juntos todos nós vamos construir esse grande projeto que é o Maranhão mais feliz, muito obrigado meu Deus, valeu, obrigado!